O HOUSE IS MINE Para quem tem a liga portuguesa não interessa, não há ninguém Para quem tem a liga francesa e gosta muito do Eder, está aqui o nosso português, mal amado, ponta de lança É difícil, é complicado, não há nenhum e Eder é o único, enfim, há mais 2 ou 3 pseudos Vamos ver o que é que vamos ter no europeu, não é? Então também está aqui Hernani, também de salientar, Hernani aqui do Olimpiagos O cara está muito interessante, com 21 de velocidade, jogador que foi do Guimarães para o Olimpiagos Para ser campeão com o Marco Silva, é verdade, para ser campeão Entretanto, daqui, é bom vocês verem o que dá, não Uma coisa, amigos, que eu tenho que salientar e tenho que dizer Para vocês olhem para o dinheiro e fizerem as contas com o que eu tinha no outro vídeo atrás E assim, espera aí, se há alguma coisa aqui que não estava a ter certo, de facto não está Existe draft online e existe draft de um jogador O Cils já esteve a gravar, esteve a gravar E comecei um draft de um jogador offline É óbvio que eu não iria trazer isso, não iria jogar contra o computador a fazer um draft Se vocês querem jogar online Veja uma equipa que me calhou Não estou a dizer que é uma grande equipa Nem foi assim por além O Cils calhou por a qualidade dos jogadores E foi esta a equipa que o Cils iria jogar Construir a toda Estava a fazer o vídeo normal, amigos, estava a gravar normalmente Até que me apercebi quando carrei no start para começar Veja aquela cena de escolher os comandos Eu tinha achado estranho porque tinha escolhido uma dificuldade no início E não percebi isso Gastei 15 mil coins É óbvio que depois vou tentar fazer isto E tentar ganhar algumas coins com isto O Cils escolheu o nível mais difícil lendário E vai ser impossível ganhar o computador Mas pronto, esta era a equipazinha Nada de outro mundo Mas devia dar para fazer qualquer coisa de jeito Entretanto Forget Não há nada a fazer, amigos Estão 15 mil coins gasto Se ele vai tentar aproveitar a ganhar a moeda Vamos assim Agora sim para o draft online Aqui sim vou gastar o resto das minhas moedas Oh my god, amigos Lá se vai o resto 4, 4, 2, com atenção 4, 3, 1, 2 4, 3, 2, 1 Se calhar é esta, não, amigos? Vou experimentar 5, 3, 2 Note 4, 3 Vou jogar com esta, amigos Com Dois pontos das lanças E um médio ofensivo Por que não? Ok Olha o que é que sai daqui Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Messiozinho Para começar Uh, já estou a escutar médio esquerdo Amigos Vou escolher Pela qualidade dos jogadores Quando há assim um jogador Com a qualidade mais ou menos igual ao outro Opto pela química Estão a ver? A cena? Já Mais ou menos Estão a ver a cena Daqui Dos jogadores que estão aqui Schweinsteiger é um pouco lento Se eles não querem jogadores lentes Numa campo de todo Temos aqui Guarinho Uma carta muito interessante Apesar de ser da liga italiana Temos aqui Thiago Silva também Janitz Também não é nada De se deitar fora da liga italiana Vou escolher Muito complicado Muito complicado O Thiago Alcântara Não me sinto de facto Que ele é rápido Ele é pequenino E é muito versátil E é espanhol E pode de facto Ser muito dinâmico Em termos de escolha de equipa Vamos aqui o que? Charles Giovinco O Giovinco já parece Eu não vou falar deste melhor Está no Toronto Hernandes Ticarito Hernandes Aguerrice Muriele Curta Tira-o velocidade Amigos Pela qualidade Hernandes Parece-me ser o melhor Zito Ele a par de Charles Muriel também não é De se deitar fora Mas Pega um bocadinho ali No remate Principalmente Agora Em termos de química É porque eu escolhendo Um ou outro Aqui eu choro Ok amigos Vamos lá ver o que é que sai aqui Uuuu 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 Não esquecendo que já temos Messi Não esquecendo que já temos Messi para esta posição Cavani Cavani Tibala Abumayang 99 de velocidade Amigos Então me ajudaram o que é O gajo Vai-te para ti Para dentro do campo Eu não sei como é que vou desperdiçar Um 99 de velocidade Amigos Não posso Não posso Não me perguntem como Não posso Enquanto não tiver aqui para toda feita Não posso Subir ter um Messi Então lógico É que é para fazermos o 11 E depois sim Podermos o resto Ok Ozil Cazorla Parece-me que está entre estes dois Isco Também temos aqui Isco Ozil talvez Ozil K-H-Y era mais pela química em si Mas É pela química em si não É o jogador mais rápido E eu tenho aqui também No fucking Em termos de estatísticos Aqui Não foge nada Drill 88 É o que tem mais dribble É o que tem mais velocidade Não é o que tem mais remato Mas não falha por muito O passo é que é mais baixinho O físico é quase igual ao Ozil Eu acho que é Kagawa Pode não ser Pode haver outro Mas facilmente Se irá outro É sério Isto aqui é igual ao litro O que quer que seja Não vai entrar sequer Nem no banco Amigos Olha o outro What the fuck Estamos só a ser trampos Amigos Estamos só a ser trampos Amigos Mais mais Shills Mais 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 por favor Defesa esquerda Azpilicueta Igual lá Donápolos Também parece uma carta Muito interessante Álvaro Pereira Álvaro Pereira Amigos Espanhola Quinta de física Acho que é a melhor cartinha Igual lá também é mauzito Só para o Álvaro Pereira Centrais O que é que temos aqui Amigos Barzagli Mustafio Vertogan Ou Eds Ou Veds No column No column No column Marseille É mas porque Barzagli 80 de física 90 de física Barzagli Exito Outro central Foi vou usar uma coisa De jeito O Thiago Silva Apesar de ficar consciente Ali não fica nada Nada a dever É este Thiago Silva Que é a carta normal É assim Estou um bocado Dividido Estou um bocado Dividido Sou capaz De escolher Conchelli É que ele é mais rápido Tem mais físico Amigos Não é comparando Um jogador com o outro É comparando Uma carta com o outro E o Thiago Silva Neste momento Aqui é a cena base Conchelli na carta base Nunca na vida Superava este Thiago Silva Só que pela carta IF Que o Conchelli tem Ele ganha O Thiago Silva Ganha Na defesa Por 3 E no dribble Só E no passe É 3 contra 3 Mas na velocidade No remate Não, Silvio Só ganhas Só ganhas Na velocidade E só ganhas No físico E não é por muito O resto perde para tudo É verdade Mas aqui tem o Piqué Também não era uma má escolha Mas vou ter aqui Axel Anos Pela qualidade Mais ou menos Ora bem Belerine Este fez a direita Cuidado como ela ocorre Bandera aí Ele já fiti uma vez Maicon Galera 96 velocidade Há que dar Curididade nos temas Há velocidade Guarda-redes Guarda-redes Não tinha Sentido nenhum Para não Guarda-redes What the fuck Seus Heart O Navas Toda esta lá Agora também não sei nada Malzinho de todo E o Ruffier Também não é nada Malz O vento de todo Reflexo Vai ter que ter uma reposição O Navas é um bocado de pato A chume Sinceramente amigos Não sei amigos Não sei Tão muito preciso Este parece mais Com mais qualidades Estes dois Por ser mais conhecido O Ruffier também é Está uma excelente carta Vamos ver Está uma excelente carta Ui Farman Ui Navas Esta é outra carta Né Esta carta é outra Do Navas Sinceramente não sei Farman Ou Navas O Cavaleiro também Não há de deitar fora O Ziller também não Ai É que é tudo muito equilibrado Desculpem se eu estar Bem deciso Mas Pantá Limão Guarda-rejas Manda faggings Este Vou escolher Navas Vou escolher Navas Vou escolher Navas E provavelmente vai ser o meu titular Não sei Acho que o Navas era aquele Que tínhamos Era o outro Que tínhamos Não interessa Vamos seguir Vamos seguir Depois já vemos isso melhor Defesas Defesas Epá Defesas Que eu vou fazer Eu estou bem servido Aí é o Aurien O Aurier é grande besta Depois houve o pessoal Dizeram que eles Eram uma grande besta Porque eu na outra vez Não escolhi O Carzawa também é excelente Defesas Que eu Mas só posso escolher um amigo Também temos o Pepe Para defesas central Defesas 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 Come on Por favor Aí a gola Matip Mendito Faz a esquerda Este Matip 82 Não ia calçar Este gola Semis Não sei O que é que faça O que é que com este Faz a esquerda Suplente Quase a centrais Ainda Se ele fizer Centrais Opa Medios centros Até aqui em Fimix Eu preciso mesmo De médios centros De qualidade Costa Douglas Costa Estava Esquecido o nome Temos aqui em esta Muito complicado Esquerda entre estes dois Depois temos ali Ainda Bale Ou God Ainda temos ali Bale também Para jogar no meio campo Mas em princípio Mas em princípio Não vou optar por Vale Para a posição Que é Inhesta Se calhar Inhesta Ou de Bruin Também era uma Excelente carta Muito complicada Muito complicada Vou escolher a Douglas Costa Vou escolher a Douglas Costa Pela sua velocidade E é uma carta Assim um pouco A imagem do Tiago Alcântara Rápido Versátil Meio campo Velocidade Facilmente Jogam um Dois E arrancam E dão profundidade O que é isso que eles querem O Iconoply Anca Já ludei com três Com este gajo Boa das vezes Matuidi Outra vez William William Belarabi Também é uma excelente Carta Belarabi Também é uma excelente Carta Muito indeciso Muito indeciso Mais uma vez Muito fortes Todas elas são muito fortes Matuidi Também é uma excelente Média defensiva Se vocês não querem Mais médios Já tem o Tiago Alcântara Nem aquilo Porque era o William Ali para jogar Média e Direito Não era mal pensado Conoply Anca Média e Esquerda Já tem ali O outro velhote Belarabi também Média e Direito Não sei entre estes dois Não sei mesmo Entre estes dois Mas calhar vou escolher Belarabi Ganhei de tudo Ganhei de tudo Só menos na defesa O resto ganhei de tudo E no passo também não ganho Vou escolher Belarabi Pode ser que saia o outro Pode ser que saia o outro Média e Centro Oi Oi Agora sim Agora lixo Agora lixo Agora vocês é que vão aí Caber nos comentários Agora o que é que eu escolhi Podia escolher qualquer um Amigo Qualquer um destes Era uma boa escolha Qualquer um Mas por que é que eles não metem estes Distribuídos para o outro Se eles faziam aqui uma equipa A volta destes melhores Jackson Martínez Neymar Vardy 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 Bail Não chega Passo no remato Não velocidade Qualquer um deles Dimaria Bail Neymar Tem que sair destas cartas todas Entre Dimaria Bail Neymar Amigos O Silvio tem gostado mais E tem conseguido fazer mais Com Neymar Por isso vou escolher Neymar Vai jogar assim Vai jogar assim Vai jogar assim É igual É igual É igual A mim é igual A química está mesmo na miséria Amigos Mas não é pela química que o Silvio vai seguir É pela equipa em si Não me canso de dizer isto Defesa e direita O Silvio já tem Eu preciso é de central Cadê eu vou salvar isto O Rarquim de seguida Porque eu não tenho centrais Amigos Ah vou salvar isto mesmo É um central ali maluco Cranhante Pode fazer falta Oi 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 Olha como é o Plianca aqui Cancela Não preciso de direita Não preciso de um BA Não preciso de um Miquel Agora um vítima Esquerda este Miquel Miquel Há também que dobrar aqui Por céu Nada me interessa Nada me interessa Nada me interessa Nada é para jogar Nada é para jogar Outra vez Morales Médio e esquerda E ao Promos Extremo direito Três Promos Só porcaria Amigos Só porcaria O melhor Tecleto é um detector De ao varal E quando um ganho Chega ali Aquele ao varal Estuba Cortam as cartas A gente tem Filipe Anderson Galazio Ou Gervinho 3-5 A sério 3-star skills Vamos escolher este Só porque sim Nem sei Nem sei Nem sei O tapa aqui O meio-campo está uma bosta O meio-campo está uma bosta Não está? Pode ser que não Estes três jogadores Eu escolhi ter aqui o Iniesta No meio-campo Podia Mas aqui três jogadores Que Que Têm qualidade Amigos Que eu tenho qualidade Em termos de futebol em si Por exemplo aqui defesa esquerda Álvaro Pereira Não perdo nada Está a mandar mais química É tranquilo Este aqui perdo Agora Se pode jogar aqui Com a química E tal Mas em princípio Não tenho outra hipótese E este Está boé Dá 10 Não vou ligar A química Completamente Tem que levar A central Vou tirar este Daqui E este Arnold Também vai sair Vou levar aqui O Mikkel O meio-campo Quem sabe Vou jogar com o Mikkel A química em si Não há grandes diferenças Amigo Vou levar o Promes Vamos ao Anderson Para este O que é que temos aqui mais O que é que nós temos aqui mais Temos o Shirl Para avançado Se quisermos pôr As cartas melhores Houve cartas boas Só que ganhamos juntamente Com outras boas Que eu só tive que escolher Não dava Para fazer ganhos de magia Amigos Não dá Não dá Para mais que eu quisesse Não dava Está feito assim Está aqui tudo organizadinho Mais ou menos Este é o draft Que o Silvio vai jogar Se vocês tiverem alguma ideia Uma modificação Que eu posso fazer Com esta equipa Sem substituir Os melhores jogadores Óbvio De forma a fazer mais química Mas 62 Na outra vez Que encontrou um De 50 e poucos E nem tanto Se for que era Se o homem jogava Que se apertava Aí está Temos boas cartas Temos uma boa equipa Se nós não olharmos Para o foco da química Se nós olharmos Se tirarmos As partes vermelhas As cenas que ligam Que isso é tudo Mind games Temos uma equipa do caras Messi Douglas Costa Tiago Silva Perdão 81 Em termos avançados 81 Médios 81 Defesa Uma equipa equilibrada Homogénea 63 de química 85 de produção geral Dários 148 Um dia Se calhar vamos chegar aos 200 Se calhar não É impossível Ter um grande overall E ter uma grande química Amigos Não sei Se vai acontecer isso Algum dia 4 jogadores do Brasil 8 jogadores da Bundesliga E 4 jogadores da Liga BVA Foi este o draft Amigos É com esta equipa Que o Seuze vai tentar Aumentar este registro Tenho 5 vitórias E 3 derrotas É a 4ª entrada No draft Amigos Perdi uma na final Perdi uma no 1º jogo E perdi uma no 3º Na semifinal Por isso vamos ver O que é que vai dar Este jogo Com Abu Mayang Messi E Neymar Apontados A equipa Adversária Que nós vamos já ver Qual é que Nos vai sair na rifa Amigos O outro jogador Que o Seuze vai estar a jogar Vai estar na mesma situação Que eu Acabou de gastar 15 mil coins Vai ter uma equipa De topo Porque todas são topo São todas boas E vai querer ganhar o jogo E tenho certeza Que não vai ser Nada Nada fácil Entretanto A aguardar o adversário Latência está verdinha Ele já apareceu Deu o símbolo do Real Madrid E vamos embora Acreditar que o Seuze Com os dedos Vai fazer magia Com os dedos Vai fazer magia Com os melhores jogadores Aí está O que é que ele tem aqui? 97 química 88 overall Tem muito mais Tem mais overall que eu E tem mais química Mas isto também Precisa ter sorte Nas cartas que caem Fazer uma equipa Neymar Ronaldo Messi Não com cartas muito altas Não com cartas azuis Eu não sei o que Mas tem aqui uma equipa Brutal Amigos Uma equipa brutal Que eu acho Nunca consegui fazer Em nenhum draft Com tanta química E com tanta E com tanta overall Agora resta saber Se o homem vai jogar A bola Se não vai E depois vai determinar O vencedor Amigos Deixem-me a torcer Pelo Sills Que eu agradeço A qualidade dos jogos Se aumentou No último jogo Já consegui jogar Um bocadinho melhor Vamos ver Se eu conseguir Manter o nível Que jogou No último jogo Da segunda divisão Não tenho medo De nenhum adversário Amigos Confiança Acima de tudo Claro Se apanhar Um adversário Que é superior Falando-se mais complicado Bola e Neymar Amigos Vamos embora Vamos para o jogo Agora sim Já mexe a bola Aqueles que gostam De ver o Sills Jogar a FIFA Está mais um joguinho Em que Oh É Messi É Messi Vai buscar 1-0 Amigos 1-0 Yeah Brutal 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 Começar Da melhor maneira Aqui é uma perda De bola infantil Messi a recuperar O Sills apostou No remato E a bola A apanhar assim Um pouco desprevenido A defesa dele Guarda-redes Incluído E a marcar primeiro Que é sempre Muito importante Já sabem A cama do Sills É marcar primeiro E não sofrer Amigos Não sofrer É essencial É assim Era linda Era se fosse no pé Muita pressão aqui Da equipa Bem jogado Sim senhor Aí era falta Não há bom Está lá a ver Muita pressão aqui O árbitro O Sills não é grande Debatedor de Líderes Profissional Por isso Vamos tentar Aqui para outra solução O maté Como é que não foi Se calhar A melhor Alternativa Mas Bem jogado Bem jogado Aqui O Baila Está aqui Trabalho de defensivo Ah A bola já era minha Amigos Carreio quadrado Para fazer aquele carrinho Antecipado Mas A bola já estava No meu poder Não O Baila vai chegar Dessa maneira Este melhor Também não corre Mal Olha aqui Bem jogado Ah Soravi Até chegar Meu Eu estava com o braço Também Gol Amigos Tem no banco Também Que Flipuís Achou Não é Ai ai Deixa eu Matar Deixa Deixa eu Matar Para lá Dentro E não sabe Como Messi 99 É de facto A minha grande Carta Amigos Tentar aproveitar Este mês Mas Fantástico Bem Valarabi Olha para Messi Volcidade de Abu Mayang 99 Onde é que está 99 Olha Olha Seus Ah Deixa jogar Só Arábi Podia Podia Se ele Quisesse Nas pernas Do jogador Seus Obrigado Bem Um passo Neymar Descobrindo 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 Ai É verdade Olha ai Não deixa de fugir Oh god Olha Olha Aqui vai Tiago Silva Besta 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 Oh god Vai Ronaldo Cristiano Ronaldo Bem Tiago Silva Bem Jogado Olha Olha Estás a passar Bola Ilse Está Cheito O árbitro Marcado Penaltis Não era Mas está Cheito Nem Está Cheito Bora lá Bora lá Bom Quer ver Se tu Corres 99 Nem Não acredito Tens 99 Correio Na verdade Quarto De Varane Eu não estou O som Do jogo Muito alto Não entrou Dentro Da cena Não é Amigos É Bora lá Tente Pede De Canto Aqui Nemazito Isso Ei Estão Bruto Belhota O que é que isto vai dar 28 minutos Nada está decidido Paco Nemazito Não sai daqui Da Vou bater Agora direto Vou bater Direto Não dá problema Que vez Do Home Mayang Ou qualquer Coisa Imparecida Vai Para lá Mesmo Nossa Estava ali Quem Complementasse a Situation Deixa Ui Bardalho Perdeu de cabeça Para Ronaldo Mas Rufiere Rufiere Oh my god Mata Olha aqui Também não esperava Mas ele se carregou E a coisa funcionou Nemazito Grande passo Mais uma vez Na Messi A destabilizar Aquilo Homem-campo Por completo E nemazito Acreditar Mandar Mandar Não quis Pôr as mãos Ele passava a ter tudo Controlado Só que não Só que não Hashtag Só que não É S Q44 E N Só Amigos Hashtag Só que não Ei Amigos Veja lá Isso Aqui é um jogo Estão vendo Amigos Ele com uma equipa Manda fé Que desencrepeita Com muita química Não é por isso Amigos Não é por isso Mas está Também não é por isso Que eu vou Ganhar ou perder Tal como ao contrário Não é por eu ter Uma equipa Com pouca química Também que vou ganhar Os jogos todos Não é Mas está Depende de nós Depende de nós Às vezes Às vezes Há jogos que Os ressaltos estão para nós Há jogos que não estão Isso não pode fazer a diferença Oi Calma Ah não era para este Eu carrei para trás Eu carrei para trás Ele passou para aquele Não Outro Agora No gol do Neymar Ele atingiu Com o velho O gol do Neymar Foi uma grande frangalhada De uma ganda Não foi Amigos Acho que sim Acho que sim O que é que andá Que o Bela Arábia Ia fazer Bela Bola para trás Para mandar A bola Chuta Para frente Bola para Neymar Olha Bem miúdo Bola para o Bela Arábia Tiago Alcântara Cabo Mayang Bola para trás Para Aurier Bola para trás Bola para trás Para Aurier Tiago Silva Simples Não tem nada a saber Já está aqui Nemar Zita Vida a esquerda Para a direita Bem miúdo Deixe-se seguir Vou aumentar com a bola Mais perigoso Agora Curiosamente Chá-bo-Mayang é que se entrar Nas bolas A sério Aurier Oh Jesus Não faz isso Bela Não faz isso Bela Aí está ele Aurier Vocês pediram Aí está ele Do Paris A Germain Que grande Vesta Aqui está com o pé esquerdo Que porventura Não deve ser o seu melhor Subentendo Porque ele É jogador Da direita Mas vocês não têm conhecimento Em si da situação Por isso Mas presumo que seja O pior pé É o esquerdo E é marcar Interval Será que o nosso jogador Não vai querer continuar o jogo Ou apenas Foi fazer Um xixizinho Ou Está a engenderar Suscrições Também pode ser isso É de ser o futebol clube Há sempre jogadores De qualidade no banco Quando No draft Há sempre jogadores Que ele Por um motivo ou por outro Deixou-o de fora Não Não é esse o caso Ele desistiu mesmo Eu acho que ele deve Ter ido para a cama Não é nada cedo Também não é nada cedo E o 3-0 é complicado Eu não sei se vocês lembram Quando houve uma autora Que houve uma grande Cava azada 4, 5, 6 Mas porque Até ao fim Este bilhote não ficou Não sei quanto jogo Ia ficar Mas estava Se mesmo a ver Que ele não tinha futebol Para o Seals Apesar de ter uma equipa Muito boa Com mais overall Com mais química Manada a ser O seu melhor em campo Mas aquele Messi De facto Pode Pode Dar ao Seals De facto As aspirações Longinho Hoje neste draftzinho Primeiro jogo Que está feito Amigos Primeira vitória 3-0 Na próxima terça-feira Vem o segundo jogo Eu espero Estar com o mesmo Sentido Com a mesma vontade A vontade tenho sempre Amigos Mas com o mesmo espírito E conseguir Levar por vencido Mais um jogo E tentar chegar a esta final E vencer-la Porque estou farto Estou farto Vai no quarto draft Não é muitos Há ibelhotes Que fazem draft Todos os dias Mas gostava De trazer uma vitóriazinha Acho que já merecia Acho que já merecia Temos equipa para isso Não sei Digam vocês nos comentários Com aquilo que eu tinha Vocês passem no início Do vídeo Vejam as cartas Se conseguirem construir Qualquer coisa melhor Duvido amigos Duvido Em termos de qualidade Acho que tenho as minhas cartas A jogada O meio-campo em si Tem química O ataque em si Também faz química O Boveneng Vai ser um bocado mais distante Mas Neymar e Messi Está ali mais ou menos A defesa Temos dois defesas Que fazem química Um com o outro O Refé tem ali Com o Tiago Em termos de química Não é nada especial Eu sei Não é Mas a qualidade Dos jogadores Está lá Qualidade E é nisso Que este draft Vai ser focado E foi nisso Que o Silvio Escolhiu a equipe Porque claro Que muitos de vocês Escolhiam Optavam por outras cartas O Silvio explicou No início O porquê Da situação Já estamos com quase Meia hora Estamos com meia hora Já de vídeo Muito obrigado a todos Não se esqueçam De deixar aquele like São para aqueles que gostam Que o Silvio se traga draft E que querem mais no canal É importante vocês Deixem um like Se ainda não se subscrever Este canal do Silvio Que eu sei que há muita gente Que vê boé Os vídeos do Silvio Se for preciso até comentar Acho que dá para comentar Mesmo sem ser subscritor E há uma grande porcentagem Só há pouco tempo Eu tive a pressão disso Porque eles nunca dizem Para subscrever isso Amigos Mas se vocês têm Conta criada no YouTube Não custa nada E subscrevam o canal Porque depois Aparece-nos nas notificações Aparece-nos Quando sai um vídeo E vocês Perdem menos vídeos Tal como os belhotes Que já estão todos subscritos Que são mais que muitos Obrigado Estamos quase nos 50 mil Obrigado a todos Amigos Se esta é que Se eles deixam a funcionar Nesses comentários Em todos os vídeos Em todas as lives Por todo lado Na Steam No jogo No CS No whatever Na Playstation Nas mensagens Obrigado a todos No Facebook Sempre por vocês Estarem presentes E fazerem Uma pessoa muito feliz E muito contente Daquilo que já conquistei Com o tempo que tenho A fazer vídeos Para vocês Ok amigos Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau